Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no GTA V de PS3, e vamos lá jogar mais um Rocket vs Sunt, só que dessa vez é no Forte Zancudo, e é só Rocketão mesmo hein véi, não é Everton vs Everton não, eles podem pegar tanque né, se eles conseguirem pular, nem em cima de carro, mas, dessa vez é só Rocket, vs Veículos, beleza, vamos lá, baixar o áudio do jogo, tá meio alto aqui pra mim né, pessoal vamos fi, fazer autos long shot aí, porque eu tô ligado que vai ter ninguém que vai pegar carro, então, né, bora lá, E aí o no alto velho mitagem o louco em tivesse explodido esse momento da hora velho o 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 game agora pra trás caraca que pré-fire foi aquele gente dois pré-fire isso é louco mano que burro mané deu cara está fora do radar que esteja mano vou lhe matar oi a cara burro não é só tem ele na partida e tá fora do radar ainda ver e tá de carro aqui para quem não sabe lá em cima tem tanque né por isso que ele tá pulando naquela rampa direto então trazia demais toma um quase velho mil e do cielo e agora o que ele vai fazer pegou instrução gente beleza sujeção e agora massacrar ainda só pipoco e pouco nele uma quase me pegou uma altar uma nós não que prefiro foi muito insano cara sendo tão ligado uma você vai morrer morreu matei boa o louco em aí levei dois caras levou um estão com a menos negar porque entrou só a dois agora isso que estraga a partida também certeza que isso aqui não vai terminar certeza mas está aí eu estou começaram com um a menos porque é não entrou gente suficiente entrou com sete mas está aí vamos tá muito bom jogar gta porque sei lá que tudo coopera para o que você não joga um serviço direito né queria sempre lotar um serviço para tipo se cair negro também que se dane para ter gente de sobra para jogar é muito difícil isso acontecer velho exige muita paciência e é uma coisa que eu não tenho aqui no momento não é mais agora a gente só a gente pegar os caras aí logo já estão fazendo pré-fire que vai fazer né velho quase em sempre foi de maria limpa de primeira esse serviço aqui o nosso café foi de carro uma mataram ele o nosso você tá enchei mané vira de graça Vamos matar aqui. Tomeadão. Eles vão trocar o carro, né? Meio que eles me esqueceram. Se não, eu já tava morto. E esse rosinha aqui mesmo? Já vamos. Que começa... Eu espero que não esteja lagando a gameplay, porque... Ontem eu fui gravar upeis e tava dando uma lagada hard. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Nem consegui gravar a play pros jogos de empresa que tá lagando muito. Sinceramente não sei o que está acontecendo, mano. Errrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Boa, filhote. Ah, que não pegou Ah, velho Boa, o cara amassou Ótimo Volta só mais um, hein Só mais um, garoto Você vai morrer, filho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, que azar, mano Nossa, juregui Podia ter parado ali em cima, hein Mas vamos lá Opa, não se matou? Ah, velho Não dá pra ver depois Caramba, não pode mais ser Se ele me acertar mais um, eu tô morto Pegar essa amarelinha aqui agora Nossa, mais um nosso morreu, velho Dois contra um agora E aí Boa! Ué, foi lag, mano. Se matou, não? Caraca, não se matou, velho. Agora acabou o tempo. Eu vou nem me arriscar agora, porque eu posso morrer. E a gente já vai ganhar, velho. É só relaxar, baby. Vou até ficar fora do carro aqui. Nossa, no finalzinho, velho. Pô, todo mundo. Acho que é capaz dele ganhar ainda. Ainda bem que ele morreu, né, velho. Muito bom. Ainda bem que eles morreram, porque... A gente matou dois, nossa. A gente só matou um deles. Olha lá. Nossa, a gente ia perder ainda, velho. Caraca, no finalzinho, mano. Muito bom. Essa foi épica. Beleza, então, galera. Agora vamos de rocket mais uma vez. São cinco rodadas, né, então não teria como a gente ganhar agora. Mas... Vamos lá, velho. Fazer o prefire boladão. Cara, bonito insurgente mesmo. O que eu vou fazer lá, cara? Opa. Tá doidão, rapá? Que isso, velho. Que isso é o pau do mula. Nossa. Errei completamente o tempo. Um de T2 vai ter carrapampo, né, pra eles trocar, velho. Logo de ser... Seria a gente meter logo... Roque to no cara. Sem dar tempo de trocar, né, velho. Esse cara tem que ser muito bom. Parece que eu troiei o maluco aqui. O outro vai de carro. Só vai, então. Eu vou focar em você, mano. Tchau. Eu vou focar só em você, meu filho. Porque é você que vai morrer. Não, não fica aqui, velho. Não pense. Acho que tá fora do radar. Esse cara é muito bobo, né, velho. Acho que vai se fazer de janta alguma coisa, velho. Só tem dois na partida, velho. Toma. Uh. Boa. O Roque to no meio morreu. Cara, sai daqui, mano. Pô. Cara, é chato. Só, cara, eu não entendi por ter medo dessas coisas, porque, tipo, o cara pode me matar, tudo bem. Só tirar a Rocket nas costas dele. Se liga, no Prefire. Nossa, cara, me deu o Prefire lindo, velho. Nem acertar. Boa. Mais uma rodada, levamos. Beleza, galera. Vamos lá. Mais uma de insurgente. Pimba. Tchau. Cometeu suicídio. Atirou à toa. Era só rolar. Se ferrou, meu. Mas eu tô meado, hein. Ah, velho. Doce, acho que me acertou, senão... Se não, filho. Você era um homem morto. Cara, não deixe insurgente em cima, não, velho. Não, velho. Um cara vai pegar isso aí, gente vai dar merda pra nós. Eu quero pagar o dinheiro e a licença. Ah, ah. Eu quero pagar o dinheiro e a licença. Eu quero pagar o dinheiro. Opa. Eu quero pagar o dinheiro e a licença. Eu quero pagar o dinheiro. Opa. Tchau Pede palhaçada Tala Mais uma rodada Tava esperando ele se posicionar no lugar bem Para eu pegar de chapa Acabou que deu certo Ou eu tava esperando ele tirar para cometer suicídio Tanto faz Vamos lá agora De roquetão A última né Pra gente ganhar isso aqui Só vamos Boa gente, estoura o bagulho aí mano Ele tá ousado aí Ó cara, já vai de calo ao outro primeiro assim Uh, como que eu não acertei velho Ih, pegou o tanque Como que eu não matei velho Na primeira lá Ah, que caô hein mano Que caô velho Como assim eu não matei cara Ah mano, nem não Ah, não era pra me matar cara Pô, como que eu roubo rodado logo Pô, não era pra me matar ali velho Caraca, não tinha física pra... Nossa, que mentira velho Beleza, mas pelo menos ganhamos Cometi suicídio cara Por quê? Por quê? Like Mas então é isso galera Ó, falei que a gente não conseguiu terminar Mas a gente conseguiu né Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like Seu favorito O mundo se ajuda bastante Se vocês quiserem mais vídeos de GTA V Deixem aí nos comentários Que eu trago Beleza? Então é isso Valeu, falou Até a próxima galera Fui Até mais Tchau Tchau Tchau